Capaz, Alexandre de Moraes usou o tom adequado à tentativa do PL de questionar as eleições ou você enxerga isso como um abuso de autoridade? Ele foi muito bem, o ministro Alexandre de Moraes, porque, na verdade, o entrevistado colocou muito bem. O que está em jogo? Está em jogo melar uma eleição feita corretamente, avaliada internacionalmente, não teve nenhum risco na eleição. Foi perfeita, não se acha nada que possa vir a ter esse tipo de questionamento. Então, um questionamento desse é para criar uma instabilidade institucional, não é para questionar 10, 20, 30, 100, 200 urnas. É criar instabilidade e, como ele novamente colocou muito bem, você instiga este tipo de movimento nas ruas, o que é muito ruim, isso tem que acabar. Esse movimento nas ruas precisa parar. Quando um partido como o PL, que tem 99 deputados eleitos, questiona só o segundo turno, vejam, ele questionou só o segundo turno e o ministro Alexandre de Moraes disse, muito bem, me dê os dados também do primeiro turno, eu quero ver o primeiro e o segundo turno, você tem 24 horas para me mostrar. Mostrou, porque o primeiro turno garantiu a eleição dos 99 deputados deles. Então, isso eles não querem mexer, eles querem só o segundo turno. É como se no jogo Brasil, no jogo que os jogaram aí, eu só quero ver o segundo tempo, porque no primeiro não tem problema, está tudo certinho. Isso não existe, isso não existe. Então, tem que ser mão firme, porque o que está em jogo é a democracia no Brasil. E, Vila, o PL vai recorrer da decisão de Moraes, que multou com a ligação de Bolsonaro. O fracasso já era certo, já era esperado? O que vai acontecer daqui para frente? Bem, primeiro foi identificado como é que chegou a esse valor de 22,9 milhões de reais. Portanto, não é um chute, como disse o deputado do Paraná. Segundo, o que a multa colocada, eles têm recursos, recursos do fundo partidário e tem de ser multado. A multa é um exemplo. Porque isso, na própria decisão do ministro Alexandre Moraes, e o Capaz também destacou isso, e o entrevistado, essa ação constante do PL, do Valdemar, como instrumento do Jair Bolsonaro, porque quem está por trás do Valdemar da Costa Neto é o Jair Bolsonaro, estimula esses atos extremistas gravíssimos que estão ocorrendo, que impedem a liberdade de ir e vir, a circulação de mercadorias, levou já a morte de pessoas, já impediu transplantes, criou caos no país e estimula a guerra civil. Nós nunca tivemos uma situação na história do Brasil, em nenhuma eleição republicana, desde a primeira, direta, em 1894, que foi o Prudente de Moraes que foi eleito, até hoje, nenhum incidente desse tipo. Isso é criado. E não há uma prova material de qualquer fraude, de qualquer urna eletrônica, e aí a litigação, a litigância, melhor dizendo, de má fé, é isso. Você tem de mostrar as prós. Quer dizer que você só quer anular o segundo turno, não o primeiro. Quer dizer, aquelas urnas no primeiro turno funcionaram tudo bem, mas no segundo não. Quer dizer, então, como bem destacou o Capaz, os 99 parlamentares, aí fica lá agora o segundo e chegou a um cálculo de 51%, que parece piada. Piada pronta, ou seja, nós temos uma dívida, o Brasil, com o ministro Alexandre Moraes. Graças a ele, especialmente ao TSE, aos outros ministros, são sete no total, aos TRS, que são 27 em toda a federação, a todos que trabalharam nos dois turnos, no dia 2, no dia 30, tivemos uma eleição tranquila, porque houve um trabalho anterior feito com muita competência, que blindou efetivamente o sistema de ataques de hackers e a eleição teve observadores estrangeiros internacionais e o Brasil mostrou ao mundo que nós temos um excelente sistema eleitoral, justamente no ano que comemora 90 anos da justiça eleitoral. Está de parabéns, ministro Alexandre Moraes.